Hoje conhecemos um clássico ilustrador realista Olá Tolkien Talkers, sejam muito bem-vindos a este vídeo sobre o grande artista Donato Giancola Seguindo então a nossa série falando sobre os grandes artistas e ilustradores da obra Tolkieniana Então lembre-se, o comentário de hoje é a letra D ou G Aproveite e já deixe seu like, se inscreva, ative notificações, se torne um membro hoje mesmo aqui do Tolkien Talk E compartilhe com os amigos para não perderem nenhum novo vídeo Vamos lá então, venham comigo Donato Giancola é um ilustrador americano nascido em Colchester, Vermont E desde pequeno foi apaixonado por arte Toda a sua infância gostou de brincar com a imaginação tanto em casa quanto fora Seu envolvimento mais sério com a arte veio aos 20 anos Quando ele ingressou em classes formais E em 1989 ele ingressou na Universidade de Syracuse no curso de pintura Detalhe que essa é Syracuse em Nova York mesmo Bem distante da Syracusa do mundo antigo E para Nova York ele se mudou buscando se envolver com o ambiente artístico da região Por volta dessa idade foi quando ele teve de enfrentar o câncer Processo que ele mesmo define como ter nascido de novo após a cirurgia Tendo recebido uma segunda chance para deixar algo de valor em seu legado de vida Ele mesmo diz em entrevista Para a maioria das pessoas uma lápide é o único artefato que elas vão deixar para trás Mas a minha lápide, eu espero, será a minha arte É um compromisso impressionante com a sua paixão Em Nova York ele trabalhou como assistente em um estúdio Enquanto manteve constante estudo E até hoje frequenta museus e exibições de arte Durante os anos 90 isso foi uma grande inspiração E desenvolveu o seu amor e apreço pela arte clássica Inclusive um de seus hobbies é fazer essas peregrinações, por assim dizer A outros museus e exibições pelo mundo todo Analisando trabalhos originais em primeira mão, pessoalmente O contato físico com outras artes é de grande importância para seu trabalho E é algo que ele faz questão de continuar fazendo Notavelmente, ele iniciou sua carreira profissional com uma arte especificamente sobre O Senhor dos Anéis Uma arte sobre o Nazgul, que foi comprada por 5 dólares Pelo pai de um amigo, quando ele tinha 15 anos de idade Em 2010 ele publicou Middle Earth Visions of a Modern Myth Compilando ilustrações e rascunhos da Terra-média Sendo uma excelente introdução à sua arte tolkieniana Em 2019, finalmente foi publicado um dos mais belos livros de ilustrações da obra Middle Earth Journeys in Myth and Legend Compila cerca de 200 ilustrações e rascunhos E traz o seu realismo clássico para o panteão dos grandes ilustradores de Tolkien Mas Tolkien é apenas a ponta do seu iceberg Seu traço é muito conhecido entre amantes de ficção científica Pelo seu estilo clássico em artes do espaço ou outros contos Como Estranho em Uma Terra Estranha, exclusivo da Folha Society e até mesmo em Star Wars Sua arte da senadora Leia Organa e Obi-Wan, por exemplo Fazem parte da coleção pessoal de George Lucas Seu traço consegue mesclar a modernidade dos contos com a fantasia que as histórias em si carregam É instantaneamente reconhecível Donato mantém relação com diversos estúdios Como Wizards of the Coast de Dungeons & Dragons Magic the Gathering com a National Geographic CNN, LucasArts e muitos outros Ele fez ilustrações até da obra de George Martin Para se ter uma ideia E não é algo difícil de se encontrar Seu site é uma grande galeria onde você pode conferir todas as temáticas do seu trabalho Incluindo sua lista de premiações, que é gigante Eu não estou brincando Hugo Award, Chelsea, Grandmaster e por aí vai A lista é enorme Sua influência no cenário de ilustrações de ficção é notável E seu alcance vai muito além de ilustrar apenas a obra tolkieniana E neste ano, sua presença foi firmada no Panteão da Terra-Média Ao ser confirmado como um dos ilustradores do calendário Tolkien de 2023 Como dito em outros vídeos dessa série O calendário é a grande galeria para a exibição dos mais influentes artistas da obra de Tolkien E dentre outros, o Donato está lá, presente Atualmente ele pode ser encontrado em suas redes sociais Em seu site, claro E em várias entrevistas que ele claramente tem prazer em conceber Como todos os outros que já vimos por aqui Donato Giancola excede e muito qualquer expectativa Sendo um dos grandes ilustradores da atualidade Então pessoal, por hoje é isso Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre Donato Giancola Esse grande artista hoje presente no grande panteão de ilustradores da obra de Tolkien Se ainda não fez, deixe seu comentário, seu like, se inscreva Torne-se um membro hoje mesmo E lembre-se de que você pode nos ajudar de diversas formas Seja comprando os livros pelos nossos links de compra Amazon Submarino Aqui embaixo na descrição do vídeo Além de poder deixar um grande valeu aqui também Logo abaixo do lado do botão do like Não deixe de experimentar essa função do YouTube E siga-nos em nossas redes sociais Qual outro artista você quer ver aqui no canal? Deixe aqui embaixo seu comentário Fico no aguardo Um grande abraço E até o próximo vídeo Um grande abraço E assim everywhere